MADER GOOS PAUSE 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 ANYONG! Kasama ko si Alaina. Pupunta kami sa Bukid. PAUSE 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 MADIMI YANG MOTE PAUSE mas é o nome? E o nome de mim? Não! Fala! Okra! O que é que eu estou fazendo? Isso é isso! O que é isso? Tem um amor, é o tour guide que está no lado Carayam Tente de gusão Ai! Ai! Oh, 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 oh Ah! Nailubububu tá, Tizandalcon! Né! 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 Ayan! Naiamog to Tizandalcon, des! Ok, suli fogsagan tayo Tizandal! It hits it! O que é isso? 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 O que é isso?